a expansão de cozinha deixa o like ou é foda-se foda-se também bora mano indignadíssimo ainda um mês aí vai fazer um mês né que tipo porra gojão foi retirado de cena E aí mano e até hoje cara a morte do homem não explicou cara Puta que pariu sabe porquê que não teve explicação porque não foi morte né foi uma retirada velho a morte de Satoru Gojou não faz sentido Ok talvez sim não não faz não faz ali ele fez porquê porque caralho se os fãs de aqui e Sukuna V eles vão me rei te raio para aquela paz e guarda ele colocou ali entre parênteses Ok talvez sim Jujutsu Kaisen do como é o nome do menor o Otaguste é a mistura de Otá com Augusto Ok eu acho vazou o capítulo 238 e as coisas ficaram meio estranhas vamos meias não ficaram estranhas pra cacete esse 238 meu parceiro ele veio para mostrar aqui já já cutamos está aqui ó o roteiro é meu caralho eu faço o que eu quiser olha aí ó eu mato o gojo sim sem motivo nenhum foi para isso que o 238 vem assim nesse capítulo novo algumas novas informações dadas sobre o corte que Sukuna usou em Satoru Gojo o chamado entre aspas corte que corta o mundo enquanto o Kashima apanhava de Sukuna agora sua forma final ou melhor em sua forma verdadeira com seus quatro braços quatro olhos duas bocas Hajime ataca o rei das emoções com uma onda de energia maltuçoada é quando Sukuna ressinta o encantamento o Sukuna lança o ataque e corta tudo que está em sua frente então esse golpe aí e esse golpe aí meu parceiro tem 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 variedades aí mano porque variado não tem variáveis aí uns dizem que não foi o mesmo que cortou gojão outros dizem que sim outros dizem que ela avisou e é isso que é foda em Akutani né mano eu não não explica ele deixa tudo aperto a interpretação parece prova de o português essa porra caralho e viando ataque de cima para baixo na vertical cortando o ataque de Kashima e no porque né aí segundo eu não sei se ele vai falar aí segundo o bucha esse bucha aí ó o Pikachu esse sim foi o golpe que cortou o Satoru Gojo né o famoso cortador de mundos que olha que filha da mãe foi o mesmo que ele lançou no Hajime e o Hajime falou pois foi o golpe que cortou o Satoru Gojo e ele não é ele não fala pelo menos dá a entender que não fala com indaga indagando ele fala esse é o golpe que cortou o Satoru Gojo entendeu entendeu então como se cortou o Satoru Gojo entendeu você entendeu né isso isso desviou isso o mesmo ataque ferindo o próprio xamã Kashima desvia do ataque não completamente ele sofre danos não mas por desviar já é absurdo e se desviar e ser de por não foi completamente ser de menos cara conseguiu desviar de um cortador de mundos que Satoru Gojo não conseguiu entendeu entendeu e Sukuna nem tava na forma o pé 10 que dele então cara o Alex o qual o nexo Akutami o que foi não é o qual que foi irmão e bota a cara pai vamos por um corte em si mesmo e o sangue aos seus pés esse corte se trata de um desmantelar e não um privar ou seja ele não se molda a resistência e o nível de energia maçoada do seu alvo em si e sim foco em causar um dano de e para mais talvez você que é foda e se quer fogo é isso que eu odeio e já executando essa porra de deixar aberto a interpretação porra isso é foda né mano a porra caralho ele parece que tem medo de afirmar o bagulho e se arrepender depois direto um corte limpo no alvo no caso do corte que afetou o gojo ó porque vamos aqui ó eu até deixei aqui ó em todos os que eu leio ó eu peguei três aqui ó todos dizem desmantelar foi isso que acabou com Satoru Gojo desmantelar foi isso que acabou com Satoru Gojo ou isso que acabou com Satoru Gojo ou seja todos falam isso entendeu o alvo não era o chamão aí não tem assim né não tem eu não vejo nexo em Akutami cara é sério mano Akutami ele é esse não dá não tem quando falar Akutami é e sim o Mugi então bastava partir aquilo ao meio que Satoru Gojo iria cair junto já que que o que que ele estava em seu lugar dentro daquele espaço então para começar esse vídeo o que ele tá tá que se pega que ação sobre ele vamos primeiro entender o golpe e depois procurar as inconsistências então então vai ser tipo que vai servir em 13 minutos né esse evento de inconsistência eu vou pegar inconsistência de Akutami vamos lá no capítulo 236 Sukuna nos fala o seguinte abre aspas assim que é atingido uma vez por um golpe a adaptação do Mahoraga começa a analisá-lo lentamente ela é finalizada por passar do tempo e durante tempo caso seja atingido várias vezes a adaptação é acelerada uma vez adaptada ao Jujutsu a análise nunca termina e continua com novas adaptações aqui entendemos o funcionamento do Mahoraga onde o Shikigami inicia seu processo de adaptação a partir do momento que ele recebe o primeiro ataque e vai acelerando esse processo conforme recebe mais ataques até que chega em um ponto ele consegue anular a habilidade porém mesmo se adaptando ele nunca para com esse processo sempre buscando entender ainda mais habilidade foi o que gerou a ideia do tipo de corte que Sukuna usou mas já já vamos chegar os detalhes em seguida Sukuna diz abre aspas a mais beleza o cara tem esse nível de poder de corte aí tem nego que falar mais e mais e o Sukuna para executar esse corte para executar esse corte ele precisa de um nível de concentração e levado e outro furo e contra Satoru Gojo onde que ele tava concentrado ali o cara tava todo fudido depois de ter levado um roxo no cu todo fudido em nenhum momento foi mostrado que o Sukuna tava um alto nível de concentração de concentração ali e se o cara tem um nível de poder esse porque não corta todo mundo e foda-se bom então como que a Kutami dá um poder desse e só é usado quando convém não faz o menor sentido cara é nítido que Gojão foi sim ele foi sim tirado de da obra porque o cara é quebrado isso cada é capítulo que vem você só vê mais isso nítido na sua cara velho só não vê quem é fã de Sukuna que os cara acha que Sukuna enfim uma porra o Sukuna levou um vazio roxo que puta que pariu aquele vazio roxo vocês viram como que era o vazio roxo lá no outro Toji em vez de arregaçando tudo tudo como ele usou o azul ou vermelho no início da batalha do do Toji arregaçando tudo caralho não sei se for vermelho ou azul eu não lembro agora mas ele pegou um e ficou arregaçando tudo o roxo não o roxo ele ia meio que era uma borracha e apagava e apagando tanto é que deixou um buraco no do Toji no bucha já lá no no Sukuna o cara mandou um vazio roxo em vez de ser apagando foi uma uma destruição parecia é um avalanche cara porra ridículo então a cutame é de convém né convém não convém ele é disso puta que pariu porque na aula aí nego me diz ah mas o como eu falei Sukuna tem que ter um nível de mas a porra pelo amor de deus porque tava concentrado cara levou um vazio roxo no cu na cara tava todo fudido entendeu não faz o menor sentido o que eu queria uma horaga era um modelo um modelo que me serviço de exemplo para atravessar a sua inviolabilidade quando uma horaga se adaptou pela primeira vez a sua inviolabilidade para negá-la e anuá-la ele alterou a natureza de sua energia amonçoada mas isso não era possível para mim então eu esperei que surgisse uma adaptação que me serviço bem entendemos para entender uma habilidade uma horaga que a moda então ou seja ele tem é um tese ele tem essa habilidade ou apareceu satanai cortei e ele tem essa habilidade porém tem parêntese né ele precisa tá em um nível de concentração segundo e aparentemente para você tá em um nível de concentração por pelo amor de deus e e pelo amor de deus cara será mas aquele que ele jogou no regime não foi o mesmo do 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 gojo porque ele precisa de um nível de concentração por um nível de concentração por pelo amor de deus olha e olha as barbaridades você vai ficar de forma final pica regenerado porra nenhum ali tancavito acho que ele não tem capacidade de se concentrar para mandar um um cortão e todo mundo faz santa você está entendendo não tem não tem lógica em lógico os para contê-la e não para de criar vai criando um atrás do outro criando várias variações de vários módulos justamente preparar uma habilidade como se para o mesmo problema ele criasse várias soluções e a primeira criada foi alterar a própria natureza da energia maltuçoada para algo que pudesse passar pelo mugim porém a energia maltuçoada é algo que nasce com xamã mudar a sua natureza suas propriedades é algo impossível naturalmente falou tudo naturalmente naturalmente sigo caminhando em direção roteiro é isso naturalmente impossível porém parênteses roteiro maiúsculo consegue pô a única de cada pessoa então Sukuna não poderia usar esse primeiro modelo e tipo não tem nada a ver eu acho que ele vai falar falar aqui eu não sei eu quero ver um pouco que vocês estão ligado né Itadori chegou em cena e o cara Itadori ele não é nenhum classe especial então ah mas ele tem os poderes Sukuna porra consegue replicar porra o cara não é nenhum classe especial irmão tu acha que mesmo conseguindo tu acha que ele vai ter a efetividade que Sukuna tem vocês vão engolir essa pô pelo amor de Deus né mas vamos ver se vai falar que ele não consegue aí nós entra mais a fundo ele precisava de outro um novo modelo que uma horaga precisaria fazer e o Shikigama entregou Sukuna então continuou sua explicação a segunda ação era exatamente o que eu queria não eram como aqui e aí essa explicação é que o autor deu que é atribuído ao Sukuna puta que pariu hein mano que explicação bosta cara porra o cara colocou em por que não mostrou o Satoru Goujo é um personagem que você devia ter mostrado ele ele merecia minuciosamente a execução dessa técnica se tem um personagem que merecia isso era Satoru Goujo entendeu beleza ou seja um filho da puta com um poder desse é é uma técnica tancável por algo ou só é usado quando convém foi uma técnica quase impossível mas foi um ótimo modelo bom a técnica está explicada por Sukuna de de forma clara e direta sem muita enrolação e bem explicadinha mesmo Sukuna deixou de mirar seu forte em Satoru Goujo que estaria protegido pelo Mugen que caradinha se um ataque normal pegasse no Mugen a dissipação do ataque iria acontecer de qualquer forma e assim não eu não estou dizendo que não vai realmente é explicadinha porém ela não faz sentido dentro do universo que a gente conhece não faz o menor sentido ela para existir em que você tá entendendo é isso que não faz o menor sentido ela existir porque se tu atribui uma habilidade dessa um cara vilão foda para porra caralho que nível Sukuna os dois mais foda Satoru Goujo e Sukuna porra caralho que que vai parar um homem desse porra entendeu não faz sentido ele ter isso porque é algo que tá quebrando algo que faz com que a obra não 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 exista por que porra apareceu tu existe logo te cortarei é basicamente isso porra sacaram o espaço em si em que Goujo estava dentro basicamente chamando o Mugen de existência ou mundo a parte e cortando o próprio Mugen ou esse entre aspas mundo ao meio sentido ó com Goujo dentro dessa existência sendo o centro daquele mundo assim patindo ele junto ao Mugen mas em que momento Mahoraga desenvolveu esse o que é o que aconteceu lá no capítulo 234 quando Sukuna pressionou Mahoraga a fazer algo em meia luta com Goujo pedindo que ele mostrasse o que ele sabe fazer e assim Mahoraga usa um desmantelar a habilidade Sukuna ele arremesse o desmantelar e corta o braço de Goujo junto a um dos prédios lá do fundo Sukuna nesse momento épico colocar a mão na sua boca foi aí onde Sukuna disse peraí deixa eu pegar vocês lembram que lá contra ele quando as novinha tava enfiando dedo na goela do Itadori ele pegou um celular da menininha lá então ele guardou aquele celular ele adaptou aquele celular na mão dele nesse momento aí ele tá o que mandando aqui a mensagem para o Gége Gégea putando agora nós encontramos uma forma de tirar Sakura Goujo da cena poço olha aí olha aí ó ninguém vai ninguém vai contestar não pô se nós cortar ele do nada tipo tá ligado aí Gégea putz é aí é aí que eu teria a oportunidade de desenvolver meus buchinha meu Itadorizinho um regime de cagão né os merda os merda da cena né que puta que pariu né mano o Itadori como o protagonista é uma vergonha 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 mesmo puta que pariu Elogio Shikigami 41 segundos depois Goujo marcou Shinjuku com seu roxo restrito causando uma grande explosão que ironicamente Sukuna sobreviveu mas Goujo essa arma Goujo nos diz abre aspas um roxo ilimitado sem restrições de direção envolvendo até mesmo a mim mesmo ainda assim teve uma diferença nos danos recebidos pelo jeito ter sido minha própria energia malçoada fez uma grande diferença o resultado deu certo aquele esse aí também ele fazer a destruição esse aí faz um certo sentido né porque acredito que esse aí não foi tão refinado quanto aquele que ele lançou no toji né então faz um certo sentido né eu acho que é por isso dado o fato de que pela liberação bruta não ser tão refinado no nível que foi o do toji ele em vez de apagar ele foi meio que destruindo a minha mente eu acho que é isso que o roteiro de Akutama é aberto a isso né é o que você acha também foi uma boa improvisada não é foi a minha primeira tentativa de auto explosão nesse momento após o roxo Satoru Goujo já estava se recuperando dos danos com a energia malçada reversa enquanto Sukuna estava completamente destruído era como se a batalha estivesse decidida para Goujo e também foi um momento que nem mesmo maior fã do Sukuna pensaria no resultado final é isso mano aí vem nego mano pô eu não sei como é que os cara tem a coragem de de ser louco mano de entrar nos campos de comentar e falar e comentar isso ah porque eu sei olha isso aí ó disso aqui presta atenção presta atenção disso aqui olha essa cena miserável o cara nesse estado eu consegui fazer aquilo que a gente teve no 236 pô olha que que bizarro não não tem nexo entendeu não tem uma ponte para gente ficar lá por isso não não tem fica tudo na base do achismo do a ele falou lá na frase com uma hora a gente fica nessa entendeu e mano aí vem nego dizer cá para executar né porque lá contra o regime por que que não lança logo aquele gol que lança no Goujo tava com todo mundo vem nego dizer porque ele precisa de um nível de concentração para executar e a jogar o corte no ponto específico de tal a minha pique os cara me responde esse cara tava em estado de concentração tava não né tamo junto é nóis com o sacabe até mesmo no giz abre aspas o gojo que recuperou a quantidade de emissão de negemo suado depois do raio negro agora está enfrentando um sukuna que perdeu uma horaga está com a cura lenta e recebeu um dano absurdo sem poder usar amplificação sim esse Satoru gojo venceu sem amplificação sukuna não poderia causar danos em gojo de forma direta pelo menos não sem o seu domínio com a cura lenta dava a entender que sua energia mansuada estava no limite com a multiplicação de energia ou seja criação de energia reversa sendo contida ou sendo anulada basicamente sukuna não se curava mais e sem uma horaga ou sem o agido sukuna também não poderia ganhar tempo para conseguir recuperar sua energia ou sua liberação de energia ou seja quem responde quem responde seja na visão de qualquer um Satoru gojo tinha se a vitória em suas mãos na verdade não é nem questão ah porque eu eu quero que os não é não é lógica porra é lógica é sentido é base em fatos na construção de que vem dentro daquele universo entendeu mas a galera né o cara tava só brincando não entrou nem na forma final tá tá bom é que quando vamos para o capítulo 236 que apenas o vídeo não é sério esse momento aqui foi o sem brincadeira o momento mais ridículo de manga shonen que eu já li e vi ridículo cara te dá o meio sem qualquer reação de energia reversa olha isso mano caralho mano sério se tu não vê uma forçada de roteiro nisso cara olha isso mano olha isso cara caralho mano puta que pariu mano ou sem qualquer coisa do tipo ou sem qualquer coisa do tipo não sabemos como o corte ocorreu tá vendo mano é isso que é foda cara é isso que enaltece o fato de que sim Jeje Kutame quis sim tirar Satoru Gojo de cena para ter o desenvolvimento e a história girar ali para outros personagens porque até então Satoru Gojo era o mais brabo tava dominando a obra tá entendendo Gojo era Jujutsu Kaisen entendeu o cara falou caralho mas o protagonista é meu buchinho pô e agora como é que eu vou fazer para para ele ter destaque mano ele tá vindo aí pô pô ele tava batendo punheta ficou fortão pô Satoru Gojo do sai daí pô sai daí é isso mano não faz sentido nenhum pai bom agora vou partir para a nossa posição meio que analisando o mangá então vamos lá ah mas Jujutsu Kaisen é isso cara não tem nada explícito você tem que se basear no que você né foda no corpo de Gojo dá a entender que o corte foi apenas um ou seja um único corte e diferente como foi com o Kashimo que recebeu na vertical o corte do Gojo partiu da horizontal até então algo bem óbvio mas como o corpo do Gojo foi para trás ao ponto de cair Kashimo no capítulo 189 nos diz que existem dois jeitos de matar um usuário de técnica amaldiçoada reversa o primeiro é o básico tomando a sua cabeça e cortando a produção de energia pela raiz já que mesmo em um golpe fatal enquanto a cabeça estiver conectada não o cara sabia disso e não fez porra nenhuma então conhecimento a gente vê que não adianta de porra nenhuma em Jujutsu né os processamentos mentais demorariam tempo para serem parados então em um reflexo esse usuário de energia reversa poderia acabar se curando tanto que no capítulo 74 Gojo disse para Toji que ele perdeu quando deixou de cortar sua cabeça e faz sentido né aí é um ponto tem nego que até hoje fica dizendo e aquela forçada de roteiro para o para o Gojo voltar contra o Toji ninguém fala né cara que forçação Toji aqui e Gojo aqui o que você acha que tem vantagem entre o mais forte é nítido e é óbvio isso onde que tem forçação de roteiro aí entendeu e isso foi deixado explicado isso bem nítido se você tivesse arrancado minha cabeça o cara não fez isso o cara ficou se achando entendeu só porque tem um shape ali tá ficou se achando ó tomou entendeu agora contra o Sukuna não faz a menor tem um menor nexo usou uma arma não maldiçoada para dar o golpe final Sukuna também não fez isso o corte é claramente na altura do abdômen ou seja mesmo cortado Gojo se manteve consciente por um instante e se voltarmos lá no capítulo 225 quando Gojo tem sua garganta cortada pelo santuário malevolente esse corte seria muito mais grave em teoria que o corte que ocasionou sua derrota é porque tipo é são pontos né pontos que só enaltece o meu que é o que que foi uma forçada de roteiro para tirar o homem já já cutamos mesmo já falou Satoru Gojo é um personagem que eu não curto eu não gosto porque porque ele é muito quebrado ele não deixa a obra se desenvolver para outros personagens se ele tá em cena é dele a cena entendeu tipo se tem Satoru Gojo me responde tem Satoru Gojo e Itadori quem que tu quer quem que tu quer ver em ação um bucha que só apanha e fica depressivo porque vê pessoinhas morrendo e fica batendo em maldição de grau baixo e eu prefiro o brabo não sei você sem entender tanto que Satoru Gojo chega a deixar seu corpo cair um pouquinho para frente mesmo que se curando logo em seguida no capítulo 226 mas tudo bem esse foi o início da luta bem no comecinho mesmo ou seja Gojo tava pouquinho desgastado já no último corte ele estava assim bem já desgastado com uma energia mais bagunçada e tudo mais no meio da adrenalina da batalha entretanto quando vamos lá para o capítulo 275 Kusakabe nos diz meu advogado meu senhor o Gojo recuperou a quantidade de emissão de energia depois de um raio negro raios negros esses que ele usou várias e várias vezes ao enfrentar Sukuna, Agido e Mahoraga ao mesmo tempo ou seja a sua quantidade de emissão de energia realmente deveria estar alta naquele momento tanto que Gojo já tinha curado um lado do seu corpo mas vocês viram agora saindo totalmente daí é vocês viram o Gojo novinho cara quem já viu o Gojo novinho o corpo que havia sido ferido pelo Roxo em uma velocidade relativamente grande não é como se o desmantelar de Sukuna causasse danos realmente destrutivos é como se fosse apenas um corte seco assim como os vários que Gojo recebeu dentro do santuário malevolente então não haver tentativa de cura não haver reflexo de Gojo é realmente estranho estranho? pô Augusto que estranho no mínimo no mínimo no mínimo no mínimo foda-se não tipo foda-se os seis olhos foda-se o reflexo do homem foda-se a experiência em batalha foda-se não te quero aqui Satoru Gojo você atrapalha meus outros personagens para abre aspas para Jeje Akutami fluxo de energia amaldiçoada e o que isso significa? facilmente Gojo pode ler técnicas amaldiçoadas e ter total... exatamente assim como o Subusha Subusha também tem essas habilidades e... como eu falei mano Buxa e Gojo era um impasse muito bom no mangá cara é isso que era gostoso de ver entendeu? porque os dois estavam ali ó entendeu? mas... né? eu... enfim vocês sabem outro nível outro nível Gojo mano todo... toda obra você viu o cara é minucioso o cara é minucioso cada... o cara... entendeu? seis olhos nível de habilidade lá no... no auge entendeu? o cara é minucioso pra cacete e ele não perceber é no mínimo o Augustão falou no mínimo estranho uma elevação sempre antecede uma habilidade importante e isso também acontece com Gojo que tem alta eficiência energética ainda mais tratando de um vazio roxo e isso significa que sempre que uma técnica mais forte está prestes a ser usada o adversário poderá ver essa certa elevação de energia o que dá pra prever o golpe isso significa que sempre que uma técnica que exige uma alta quantidade de energia maçoada for liberada antes dela sair do corpo do feiticeiro há uma certa elevação esse homem aqui carregou Jujutsu nas costas tu vê a desgraça que está Jujutsu agora é uma merda entendeu? a galera só está no hype por quê? por expectativas traça o que o Itadori vai fazer? só pra ver o cara abusar e desabusar de protagonismo e roteiro só por isso elevação de energia um movimento diferente milésimos de segundos antes da liberação ou seja para pessoas como Sukuna já é possível até mesmo deduzir qual ataque vem antes de ser liberado assim como ele prevê o vermelho do Gojo no caso do Gojo com seus seis olhos isso era pra ficar ainda mais claro já que ele consegue ver claramente o fluxo da energia então podemos levar como verdade absoluta que antes de receber o ataque do Sukuna antes de vir o golpe fatal Gojo percebeu essa elevação da energia também mesmo que minimamente antes desse momento final é importante voltarmos a um capítulo 224 Sukuna usa um desmantelar contra Gojo mas ao invés de mirar no feiticeiro ele mira no prédio que estava atrás do Gojo e Satoru antes da liberação do ataque já estava reagindo a ele se surpreendendo justamente pelo ataque pegar no prédio que estava atrás dele e não nele com tudo isso dá a entender que Satoru Gojo poderia sim ter recursos para lidar com o ataque de Sukuna só por perceber o ataque e ter um reflexo para usar Gojo poderia reforçar o local que viria o impacto com a energia mensal da reversa para se curar assim que fosse cortado porém se isso viesse a acontecer a gente ia ter que o que? focar em Gojão e mais uma vez em o ditador o bucha o maldito o miserável o lixo o carniceiro o que tanto faz como tanto fez está na obra ia ficar mais uma vez em segundo plano ou em terceiro né porque o nível que aquele menino é pelo amor de Deus podre podre por que aquele menino está lutando fica com vergonha puta que pariu ou só luta em duplinha ou sempre que luta só apanha porra vai tomar no cu ou também poderia usar uma técnica como a emoção da pétala decadente de acordo com o Kusakabe pétala decadente ela foi feita para repelir qualquer ataque com a energia amaldiçoada direcionada a você justamente por isso ela não é eficaz em técnicas amaldiçoadas complexas como o vazio mensurável mas se for contra uma técnica simples como os cortes de Sukuna pode vir bem a calhar e diferente do domínio simples a técnica não vai se desfazer só que tipo Gojo tava batendo em Sukuna com os socos imbuído em azul o corte de Sukuna foi imbuído em que? em roteiro com tudo isso vemos que Gojo tinha as impossibilidades para serem usadas e poderia também colocá-las em ação não era impossível então por que não? porque ele não usou nada? se Hajime Kashimo conseguiu desviar o ponto de não sofrer danos mortais caralho sempre que eu escuto esse nome me dá uma vergonha olha que lixo meu deus do céu velho que personagem nossa cara por que Gojo que era ridiculamente mais rápido e percebeu o ataque muito antes não conseguiu desviar desse ataque são questões que fazem a morte de Gojo realmente ser muito questionado óbvio eu não vou ficar aqui brigando falando que a Kutami tá errada que o Gojo merecia vencer que foi injusto o Augustão sabe toca aqui Augustão você sabe ele ganhou nitidamente Gojo ganhou né é porque realmente não adianta você falar para um fã de seu cunho e quem que tá em pé? quem que tá em pé? quem que tá em pé? um aí não adianta né mano se mesmo você cuspindo o fato os cara vai pra Zedit de Tik Tok é foda que deu tudo errado que a luta foi horrível eu não vou fazer isso afinal aquele corte no pescoço do Gojo a primeira esposa de domínios também é algo bem questionável enfim esse tal corte que corta o mundo se tornou realmente um problema depois desse último capítulo e a sensação que fica é de que Satoru Gojo na verdade se tornou a solução é a resposta pro que a gente queria Satoru Gojo perdeu? não com o 238 a gente viu Satoru Gojo foi retirado da obra por ser muito forte quebrado em outro nível e pra dar destaque aos Buxian percebeu que Sukuna o atacaria naquele momento mesmo assim se deixou ser atacado por confiar cegamente em seu infinito coisa que também não faria sentido mas não já que a própria pele dele já havia sentido uma Horagos ao desmantelar que partia seu Mugen então até esse momento exatamente esse esse contraponto aí não faz sentido porque ele já tinha levado um corte e o braço tinha sido entendeu? ele ia ficar relaxado não faz sentido isso hoje não reagir não desviar não salvar sua vida é sim uma falha de roteiro é isso Augusto é isso Augusto vem aqui pô pra nós tomar um churrasco fazer um churrasco mano brabo brabo é isso porra é isso é isso caralho é isso mano tá vendo? eu sabia que eu não tava louco eu não estou louco eu não estava louco nunca estive porra puta que pariu mano puta que pariu puta que pariu ou é isso e mano é Riguroma Itadori descendo né vocês querem mais prova de que Gojon foi tirado pra aquele esse cara ter destaque nítido né 238 civil pra responder vários pontos aí Riguroma os cara vai ativar a expansão de domínio porra Sukuna já tem conhecimento dessa expansão não tem não e aí qual será a forçada Kutami eu imagino a cena Riguroma ativa a expansão de domínio Sukuna meu advogado é o roteiro ele me defende do Riguroma e do Gojo quem confia que ele vai lançar isso vai lançar vai lançar vai lançar não duvido não não duvido não mas é isso e uma coisa também que é ridícula que eu quero ver eu quero ver como é que a Kutami vai aplicar isso e Tadori não é nenhum classe especial mesmo ele conseguindo replicar as técnicas de Sukuna seja elas de corte ou os caralho eu quero ver como é que ele vai aplicar contra o Sukuna que tá nível filha da puta né sem ter uma forçada de roteiro é isso que eu quero ver e é isso mano bora ver como é que a Kutami só se afunda né mano puta que pariu mas é isso é bom saber que não estou louco mano o goljão foi retirado de cena não foi derrotado cara eu sabia disso mano eu sabia desde o início caralho